Olá, investidor! Eu sou o Marique Martins da Inversa, gravando esse vídeo aqui para a série Global Investor. Estou tomando emprestado como título Wind of Change, da famosa banda Scorpions, para sinalizar a você de que há mudanças, há um vento que está chegando nos Estados Unidos e que deverá provocar mudanças, não só no aspecto econômico, mas também no aspecto político. E é justamente por esse lado aí, o lado político, que eu quero começar esse vídeo. A gente sabe que os democratas, eles dominam a Câmara dos Deputados e também, ao vencer as últimas duas vagas do Estado de Láia-Georgia, em janeiro, eles dominaram também o Senado. 50 senadores democratas, 50 republicanos. O voto de Minerva vindo da vice-presidente Kamala Harris. O mercado celebrou. A gente viu uma grande especulação em janeiro, em fevereiro, a gente viu fenômenos como o da GameStop, a gente viu a apreciação de outros ativos, criptomoedas e por aí vai. Nesse momento, o que a gente começa a observar é que tem um senador que passou a ser o senador mais importante do momento. E esse senador é o senador Joe Manchin, do Estado da Virgínia Ocidental. Um Estado pouco expressivo, um Estado que ainda está preso à exploração de carvão. Algo que é extremamente problemático hoje em dia. Mas o que é importante é que esse senador, que é considerado o mais republicano dos senadores democratas, ele é o senador hoje que a mídia passou a focar para saber qual é a sua opinião de acordo com o que ele pensa nas iniciativas do Biden. Se ele for a favor, legal, boas chances dessa iniciativa ser aprovada. Se ele for contra, praticamente a iniciativa é engavetada. Tem sido assim, Joe Manchin passou a ser o cara mais importante no momento. E o que ele nos disse recentemente é que quando chegarmos em setembro, momento esse em que aquele estímulo adicional vindo do governo federal no que diz respeito ao seguro desemprego, o governo dos Estados Unidos está dobrando o valor semanal do seguro desemprego e isso vem deixando muita gente em casa, muita gente, de certa forma, sem sair em busca de um novo emprego, ele já disse que acabou. O Joe Manchin disse que acabou, ele não vai apoiar novos estímulos nesse sentido. Então a gente tem de fato esse processo de normalização que está em curso. Os democratas, eles vêm ao longo dos últimos meses, através de um artifício conhecido como Reconciliation, eles vêm conseguindo aprovar diversas medidas orçamentárias e tributárias sem ter que ter 60% dos votos, o que é a exigência mais comum. Através desse artifício do Reconciliation, eles conseguem aprovar essas medidas através de uma maioria simples. Só que isso é uma espécie de tapa na cara do republicano. E já há quem esteja prevendo que na eleição do ano que vem, ano que vem já há eleição do midterm. É um momento em que você tem uma certa rotação, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. E o que é mais provável é que os democratas venham a perder essa liderança. E aí a gente pode ter no cenário político o Joe Biden vivendo algo similar ao que foi vivido por Barack Obama eleito em 2008 e que perdeu a maioria do Congresso em 2010. Isso provavelmente é algo que pode acontecer. Nos mercados, isso poderá ter alguns efeitos. Mas vamos lá, passando do político para o econômico. No econômico, o que a gente observa é que nesse momento, o que a gente vê é uma inflação ascendente. Isso é fato. Os últimos dados dos índices de preços registraram uma alta expressiva. O argumento vindo do Banco Central é de que tudo isso é transitório. Mas, como a gente já pode observar até mesmo em comentários de pessoas famosas como Larry Summers, que em um determinado momento foi muito importante no governo de Bill Clinton, já vem sinalizando de que, opa, esse caráter transitório pode não ser tão transitório assim. Então, o Banco Central, ele fica numa espécie de corner, pois ele tem como mandato manter um pleno emprego, mas também manter preços estáveis. E qualquer mudança nesse sentido, ele pode fazer com que as bolsas de valores caiam e isso acabe afetando negativamente a economia através do que é conhecido como efeito riqueza. Então, a gente tem esses processos em curso, tanto no cenário político como no cenário econômico. Mas aí você que vem me acompanhando aqui, através dessa série Global Investor, pergunta Pô, Marinti, mas você não vem falando que a gente está surfando o ápice da liquidez global? Sim, estamos. E esse processo, ele tende a continuar por mais alguns meses. Eu venho falando, eu concedi um bate-papo aí no Burning Call da Inversa com o José Inácio, em que eu falei da conta TGA, essa conta que o Tesouro dos Estados Unidos tem no Banco Central e que o Tesouro vem consumindo a sua poupança. Poupança essa que foi acumulada ao longo desse período pandêmico. Isso vem contribuindo muito para alta nos mercados. Só que até mesmo esse processo já começa a mostrar sinais de exaustão. Mercado é assim. Mercado, as coisas não duram por muito tempo e a gente tem que estar preparado para as mudanças. Então, só para finalizar esse vídeo, o que já se observa é que esse excesso de liquidez, com essa compra de títulos feita pelo Banco Central e também pela redução do TGA, você já começa a ver alguns distúrbios no mercado de overnight nos Estados Unidos. As famosas operações de Ripple, que de certa forma representaram um pesadelo para o mercado lá em setembro de 2019, agora começam a incomodar novamente e forçam o Fed a fazer uma operação que não é um Ripple, mas sim o Ripple reverso. E aí eu já entraria num dado mais técnico, precisaria de mais tempo. Mas fica essa mensagem, as coisas estão mudando. Esse cenário de liquidez, ele ainda é válido, tende a perdurar, mas já há sinais de exaustão. E você deve ficar atento a isso, pois como sabemos, os mercados, eles estão todos conectados. E esse movimento cíclico, que vem dando gás, dando força a esse trade que eu chamo de trade da convergência, de comprar ativos fora dos Estados Unidos e vender ativos americanos, uma operação que tem sido boa, foi comentada aqui no Global Investor para você e ela tem sido super positiva. que talvez ela dê uma pausa ou até possa ter uma reversão em um prazo um pouco mais longo. Fique de olho e se ajuste aí a nova realidade que começa a chegar. É isso. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço.